Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux. 500 dias de dicas de Linux, tutoriais, sugestões para vocês. Fui dar uma conferida ali no som, se está tudo tranquilo. Acredito que sim. Hoje a gente vai falar a diferença entre 3 servidores Java. Já me pediram isso em um outro vídeo. O Tomcat, o Glassfish e o J-Boys. Vamos lá. O Tomcat é o projeto do servidor Java da fundação Apache. Na verdade, ele é o que vem padrão nos servidores Linux. É muito usado em... Não digo serviços high-end, serviços médios para... De baixo para médio, vamos dizer assim. Não chega a ser usado em aplicações enormes. Que eu saiba, não sei se alguém pode estar passando alguma informação. De alguma implementação. Estou tentando ver a Tec na página dele, se eles tem alguma implementação grande. Mas o que eu vejo muito é que o Tomcat serve para aplicações até médio porte. Já estamos na versão 9. Aqui no site deles. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Na verdade, a 9 no momento está como alfa. Depois nós temos o Glassfish. O Glassfish, na verdade, era um servidor da Sun. E a Oracle comprou a Sun. Então, a Oracle deixou duas versões. A Glassfish Open Source e a Glassfish Enterprise. Então, ela tem essas duas versões. A Glassfish Enterprise, como o nome diz, é usada em projetos muito grandes de Java. É bem interessante. Ela funciona bem para grandes aplicações. Está aqui o site da Oracle. Aqui eles mostram que tem uma versão, na verdade, tem uma versão Open Source. E tem a versão Enterprise. Ok? Por último, nós temos o J-Boys. A J-Boys é a versão de servidor Java que a Red Hat faz. Ela hoje em dia chama-se Widefly. E, na verdade, ela também é uma versão que concorre com o Glassfish. A Red Hat põe muito esforço comercial de marketing e desenvolvimento nesse servidor. Na verdade, hoje representa uma boa fatia do faturamento da Red Hat. Então, assim, se você quiser trabalhar com servidor Java para aplicações pequenas e médias, escolhe o Tomcat. Para grandes aplicações, aí você vai ter que ver entre o Java, entre o J-Boys, o Widefly, ou o Glassfish. No caso, a versão Enterprise. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do joinha, se não gostou do curso, deixe seu comentário. Você já trabalha com Java? Nós temos um curso também de servidor Java aqui embaixo. Vou deixar o link, tá bom? Até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.